Olha quem chegou Ah, limão Já estou cansado de esperar Todo dia, toda noite e você não vem Já estou cansado de esperar Todo dia, toda noite e você não vem Volte meu amor, volte por favor Volte meu amor, que eu te espero todo dia com um buquê de flor Eu não sei o que aconteceu, o que acontece porque você não vem Eu não sei o que aconteceu, o que acontece porque você não vem Não sei se o carro quebrou, não sei se a bateria do celular descarregou Não sei se alguém te encontrou, mas volte meu amor Já estou cansado de esperar, ligar pra você e dar caixa postal Oh caixa postal, que me faz tanto mal quando eu ligo e deixo meu recado Na caixa postal, caixa postal, só na caixa postal Volte meu amor, será que o seu carro que é branco? Volte meu amor, que eu te espero todo dia, toda noite com um buquê de flor Flor, 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 táxi aéreo por favor É isso aí pessoal, de cima e de baixo da linha do Equador Alemão do Brasil, valeu freio, essa bombou Se você não vai mais vir aqui, me diz, por favor Tire a esperança desse meu coração Me fala o que aconteceu Será que você me esqueceu? Eu já não significo nada mais pra você Diga que sim ou que não, mas por favor Deixe um sinal, mande meu e-mail Ou deixe algum recado apaixonado na minha caixa postal Mas diga sim ou não, por favor Se não for esta sua decisão Volte meu amor, que eu te espero todo dia, toda noite Com um buquê de flor, flor, flor GPS te encontrou Táxi aéreo localizou Volte meu amor, que eu te espero Pra que chorar, pra que sofrer Pra que guerrear, pra que morrer Jesus está comigo e com você Por que guerrear, pergunto a vocês Tenha paciência, que seus problemas Deus vai resolver Venha bem Deus É Ele que faz o dia amanhecer acontecer Pra que chorar, pra que sofrer Pra que guerrear, cara Vamos te perder Alemão do Brasil, para todos os pontos cardeais Guerras, fome, se depender de nós Nunca mais Por que sofrer, por que chorar Por que sofrer, por que chorar Jesus prometeu, que voltaria e voltará Ele deixou o Espírito Santo Para nos orientar e defender Por que guerrear, por que matar, pergunto a vocês Jesus está comigo e com você Ele foi para nós preparar um lugar Pode acreditar, cara Pra que chorar, pra que sofrer Se o nosso pai está em mim, em nossos filhos e em vocês Vamos todos parar de guerrear Pensar em paz e viver Estou indo embora Desse lugar Eu vou embora Não vou mais voltar Estou indo embora Desse lugar Estou indo embora Não vou mais voltar Nesse lugar Só tive decepção Só tive decepção Não quero mais voltar Não quero mais sofrer Aqui neste lugar Ver você com o outro Eu não vou mais aguentar Por isso que eu vivo Bebendo de bar em bar É isso aí galera Estou indo embora Alemão do Brasil Para todo Brasil e região Um abraço Um abraço Alô Hermanos Hermanos Hermanas Estou legando Estou indo embora E não vou mais voltar Ah 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 Estou indo embora, procurar um novo amor Um outro coração que saiba me amar E me considerar Porque você não me considerou Vocês que fazem parte dessa massa Que passam nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar o que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda esta engrenagem Já senti até hoje E vou ver Ê, ó, vida de gado Vovo marcado, ê Vovo feliz Ê, ó, vida de gado Vovo marcado, ê Vovo feliz Vá fora, mais um tempo confortável A vigilância cuida o morto Os autonóveis ouvem a notícia E os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada Vovo marcado, ê, ó, vida de gado Vovo marcado, ê, ó, vida de gado Vovo marcado, ê, ó, vovo feliz Vovo marcado, ê, ó, vida de gado Vovo marcado, ê, ó, vovo feliz Vovo marcado, ê, ó, vida de gado 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 E se pode pintuar. E, oh, vida de gado. Por um marcado, por um feliz. E, oh, vida de gado. Por um marcado, por um feliz. E, oh, vida de gado. E aí galera pro lado Porra, vale aí, mais uma vez A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chegou cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver os seus Se tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo no meu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos Seu corpo já não liga mais pra nada 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 Dizem porque o tempo já não passa Você diz que não tem graça Me amar assim Tão bonito, mas voou pro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta No balanço que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mãos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Sei o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Me amar assim É tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta Que balanço que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mãos Sei que não tem graça Sei que estou amando Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Nem dizer o que nós morreu Nem dizer o que nós morreu Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Que tudo em nós morreu Por boletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Por boletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Graças a Deus E o seu jardim sou eu Olhe no espelho Olhe no espelho Olhe no espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Barçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Pega mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Eu vou pro homem Me abraçar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou-se em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão de florida De delírios e felicidade Em soluços você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto De repente em menos de minuto Meu Deus, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Alemão Romário E matando a paixão recolhida, um delírio de felicidade Em soluços você me dizia, amor, que saudade Em repente em menos de minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Meu Deus, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Estou indo embora Desse lugar Eu vou embora Não vou mais voltar Estou indo embora Desse lugar Estou indo embora Não vou mais voltar Não vou mais voltar Nesse lugar Só tive decepção Os meus pensamentos, meus sentimentos Meu amor caiu ao chão Meu amor caiu ao chão Por isso estou indo embora Não vou mais voltar Não vou mais voltar Não vou mais voltar Aqui neste lugar Ver você com o outro Eu não vou mais aguentar Por isso que eu vivo Bebendo de bar Bebendo de bar É isso aí galera Estou indo embora Alemão do Brasil para todo Brasil e região Um abraço a los hermanos, hermanas Estou legando Estou legando Estou legando Estou legando Estou indo embora E não vou mais voltar Tial pra todos Não vou mais voltar Tial pra todos Não vou mais voltar Estou indo embora, procurar um novo amor Um outro coração que saiba me amar e me considerar Foi um tempo de aflição, eram quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar E depois eu encontro, olho pra cima e fico tonto Mas me venho cidadão E me diz desconfiar, você tá aí admirado Eu não quero ir me arrumar Meu domingo tá perdido, vou pra casa em tristeza A vontade de beber E pra aumentar o meu pédio, eu não posso olhar pro prédio E ajudei a me amar Vem pra quem mora a gente Vem pra quem mora a gente Vem pra quem mora a gente Fiz a massa com cimento Lá eu quase me arrebento Ajudei a rebotar Minha filha inocente Veio pra mim Toda contente A parte veio me matricular Quase que eu sou cidadão Pria o seu pé no chão Mas quem não pode Eu não sou lá Essa dor foi o mais forte Porque eu já deixei o norte Me diz a me dizer A seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a morrer Vem naquela igreja Onde o padre diz amém Pus o sinho e o babal Enchei minhas mãos de calma Mas eu trabalhei tão bem Pus o sinho e o babal A vida veio a feita Quem quer o mestre Nem no rio E o padre me deixa entrar Foi lá que é triste e me diz A paz doce de polices Não se deixa me trompar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio Fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso falar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio Fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas E na maioria das casas